Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, eu vim num lugar bem diferente aqui atrás de mim é conhecido como Águas Quentes, fica perto aí, próximo a Cristais Paulistas, São Paulo é um lugar que tem aí uma água corrente, né, já teve até, não sei se ainda é, Águas Termais eu tô aqui com os ingressos, eu vou até virar a câmera pra mostrar pra vocês quanto você paga pra vir conhecer aqui então bora lá, vou te mostrar, pode contar aqui, ó, 40 reais o adulto individual pra entrar lá e crianças 30 reais, tem um estacionamento bem grande, ó, não paga pra estacionar aqui e a entrada é lá, ó, você compra o ingresso lá, tem carrinhos pra você pegar as suas coisas eu já tô com o meu ali perto do carro e é lá embaixo, então eu vou entrar e vou mostrar tudo pra vocês, bora comigo pessoal, eu já cansei, tem que pegar aquele carrinho lá na porta, você descarrega essas coisas desce até os quiosques que são lá embaixo, depois volta, grelha, tem que deixar um RG ali, tá bom? tem algumas regras, não pode trazer garrafa de vidro, não pode jogar bola dentro da piscina mas eu vou virar a câmera agora e mostrar pra vocês, é bem bonito aqui, então bora lá comigo tem um descidão, ó, ali atrás, ó, ali é o setor de camping se eu não me engano é 60 reais por adulto e 40 criança pra acampar ali, paga a partir de 5 anos e aqui é o descidão, e lá embaixo tem as piscinas que legal você junto comigo, aqui tem o vestiário aqui embaixo, ó aqui é um bar restaurante e bar eu esqueci de trazer o carvão então já fica de cá, aqui vende mas com certeza bem mais caro do que a sua cidade e a piscina, que bonita é o bar, como eu falei ele tá aberto, eu tô usando de carvão vamos entrar ali comigo, depois eu vou mostrar pra cima, vamos ver se tá aberto eu vou adquirir o carvão ó, fica a minha sinuca lá ó, atrás ali que bonito, ó tem muito lugar pra sentar, gente é muito grande atrás também tem ó, parei a gravação pra comprar o carvão 25 reais até que tá mais ou menos por ser aí quase 40 quilômetros da minha cidade então tá até um preço bom é... vou mostrar aqui agora melhor ó o tanto de quiosque que tem, gente vai até lá no fundo do outro lado tem mais lá atrás, ó tem um tanto também e aqui é a piscina nós estamos lá no fundo, ó passar pra próxima piscina aqui atrás tem um monte de quiosque eles são retos tem vários bancos dentro de cada um deles, ó tem pia, tem churrasqueira é bem completinho, gente é simples, mas é completo ó a piscina o meu filho já tá lá dentro com os meninos ó lá, tá escrito ali proibido comer e beber nas piscinas tem piscina de criança lá no fundo tem campo de futebol ó o Theo aqui Theo, fala um oi ó, tô vendo lá no fundo também tem um parquinho pra criança depois eu vou dar uma volta maior pra mostrar melhor ó, ó o tanto de quiosque que tem aqui nós estamos nesse aqui lá no fundo, ó então daqui a pouco eu volto pra mostrar mais um pouco pessoal, olha que legal agora já tá bem mais cheio eu vou dar mais uma volta pra mostrar pra vocês aqui o restante igual eu falei, o tanto de quiosque que tem aquilo ali é bem grande e ali ao fundo tem um parquinho com as crianças eu vou até lá eu achei ele muito legal ele é coberto e lá no fundo também tem, ó quadra de futebol o pessoal fica soltando pipa aqui tem uma de vôlei e aqui no fundo além de ter mais quiosque, ó tem esse parquinho que ele é coberto, ó eu achei muito interessante com as crianças, ó corregador balanço ele é parque de areia coberto muito bom eu vou até ali, ó quero ver o que é aquilo lá, ó aquela casinha gente, mas tá um sol pra cada um aqui tá muito forte pelo preço compensa, né 40 reais pra adulto 30 reais criança no interior de São Paulo né águas quentes fica bem próximo aí a cristais 20 quilômetros 25 quilômetros depois de cristais descendo, né você entra numa rodovia bicinal, acho que chama ah, é um motor olha que legal tem uma roda d'água aqui vamos ver o que mais que tem aqui ah, é água corrente e essa água aqui, pessoal ó, a roda d'água essa água aqui tá indo embora do rio ela é a água que passa por dentro da piscina ela sai lá na frente sai da piscina e vai embora então a água a piscina daqui ela é de água corrente a água não fica parada ó, tá tendo uma ponte aqui, ó então a água passa por dentro da piscina e vai embora como se a piscina fosse parte de um rio ela só sai lá na frente, ó aqui, que legal é por aqui, ó a água cai de lá nas piscinas e vai embora dá até pra ficar sentado lá, ó debaixo da queda e tem mais essa piscina aqui e tem uma piscina de lá de criança e a maior então ali passa um rio lá atrás joga água aqui dentro depois descarta aqui pessoal, então já estou em casa antes de finalizar o vídeo eu quero dar uma última dica pra ir pra Águas Quentes nós fomos por Cristais Paulistas e aí como tá interditado eu não sei se tá em reforma ou se caiu a ponte coisa assim tem que fazer um desvio por dentro das fazendas e aí pega uma estrada de chão muito longa então não compensa nós descobrimos pra voltar que dá pra voltar pra uma estrada que sai perto de Pedregulha ela toda assaltada então nós voltamos por lá então já fica a dica se você for compensa ir por essa estrada não aumenta nada na distância e pra voltar também muito melhor foi dica de uma pessoa que estava lá perto eu perguntei gente, não tem como a gente voltar de outra forma sem ser voltando por Cristais mas não tem é só voltar pela outra estrada que vai sentido a Pedregulha então já fica essa dica aí lá é muito bom compensa muito conhecer principalmente se você é aqui do interior de São Paulo ou aqui na região de Minas perto de Araxá Sacramento que é bem mais próximo de Cristais Paulistas compensa muito é um lugar muito bonito vocês viram as imagens aí eu gostei bastante com certeza indico muito obrigado e fica aí na tela final assiste mais um tem várias dicas aí de lugares que eu tenho ido conhecer beleza? muito obrigado e até a próxima